Mas antes, você fica com os erros da semana. Começa quente então, né? Com fogo na priquita. Calma. Boca santa, só fala a coisa certa. Calma. Boca abençoada, boca de profeta. Calma. O que é isso nessa boca? Será um baladão? Manda o Google. Rapidinho. Ei, irmão, lava essa boca com sabão. Ah, não. Pode parar que eu falei besteira. Fala cada coisa que deixa a gente bobo. Essa ovelha tá virando, lobo. Eu não sou simpática, não. Lave essa boca com o óleo ungido. Vê se toma jeito, não brinca com o perigo. A boca pra abençoar, a boca pra glorificar, a boca pra adorar, a boca pra louvar. Que legal. Ha, ha, ha. Tá assando com um monte de roupa, querendo arrancar tudo, suando, feito um camelo no deserto. Depois, na hora do almoço, você não consegue almoçar direito, porque é aquele bafo do demônio na tua nuca. E logo na sequência, no final do dia, a temperatura cai novamente. Ou seja, você chega em casa com frio, seu corpo tremendo, e precisa pegar um cobertor com cheiro de defunto pra colocar na sua cama, porque você não lavou ele. Essa é a previsão pra hoje. Sabe por quê? Chegou a hora de ora lá. Chegou a hora de ora lá. De bora lá. Não tô entendendo nada. Leito forte, não deu da boca. Você que não pode pôr. Minha amiga, se você esperava a chuva para baixar o fogo da sua priquita, não vai ser desta vez. Azeite na panela, azeite na panela, vamos fazer, vamos fazer. Liga o seu fogão, liga o seu fogão, temperatura baixa, temperatura baixa. Você já não tá boa. Você não tá boa? Não, não. Pra gravar, não tô achando graça das coisas. Não tô achando graça das coisas. Foi muito bom. Foi natural. Não tô achando graça das coisas. Parece aquelas crianças. E uma mulher de 33... Mega metralhadora. Tritititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Gente, eu tô chorando. Que horror. Não, tô achando graça das coisas.